No próximo sábado e domingo acontecerá um bazar consciente promovido pela SOS Quatro Patas de Capitão Unidas Marques com roupas, calçados, acessórios, entre outros. O bazar será das 9 da manhã às 16 horas na Praça São Cristóvão com itens de R$ 1 até R$ 20. Neste ano, o bazar terá uma novidade que será uma sessão de vestidos de festas e casacos. As arrecadações serão revertidas para continuar cuidando de cães e gatos que são abandonados por seus donos e deixados nas ruas da cidade. A presidente da ONG, Daniela Bilibil, falou sobre este bazar e convida toda a população para este bazar. Gostaria de convidar o pessoal então para poder prestigiar o nosso bazar, que vai acontecer no final de semana, no sábado e no domingo, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. E conhecer, para quem ainda não conhece nosso trabalho, conhecer também e aproveitar, comprar, porque a gente está com bastante coisa, roupas muito boas de verão, de inverno, calçados, acessórios, brinquedos, algumas peças de roupa de cama, a gente tem também praticamente novas, que são bem organizadas, limpinhas. A gente tem todo um trabalho, que já dura algumas semanas, de poder recolher as doações do pessoal, organizar, lavar, passar. Então a gente convida todo mundo que quiser fazer umas compras com valor acessível, que é de 1 a 20 reais. E a gente tem esse ano uma novidade, que é uma sessão de vestidos de festa. Então alguns vestidos e casacos, um preço um pouco maior, mas que vale a pena. Hoje a gente recebeu doações de vestidos sociais, que se você for comprar em uma loja, vão custar 150, 200 reais. E a gente tem um preço bem mais baixo. Então vale a pena conferir o nosso bazar e ajudar, porque a SOS vive de doações e trabalho voluntário. E se a população, se o nosso município acaba abraçando a nossa causa, a gente consegue seguir em frente. Sem a ajuda das pessoas, pouco nós conseguimos. Esse dinheiro vai para custear o tratamento de animais de rua, que são resgatados, que são, em sua maioria, vítima de abandono e maus tratos. E atropelamento, né? Alguns dos casos mais graves que a gente teve o ano passado, tivemos animais que hoje estão super bem, né? Mas tivemos animais que tiveram um custo de tratamento de mais de 4 mil reais, né? Nós temos uma cadela que foi encontrada abandonada com um útero para fora e a gente teve que fazer cirurgia. Outra foi atropelada no posto ESO, teve fratura. Hoje ela está super bem, mas tudo isso gera custo, né? E quem tem que arcar com isso é a associação, que aí vai atrás de doações da população, né? Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo.